E aí pessoal, ó, eu e essa princesinha aqui, tamo agradecendo a todos que foram no nosso evento de doação, né? Fala, sobrou uns carinha, mas a semana que vem a gente arruma um lar digno pra todo mundo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo a todos vocês que curtiram as fotos, que divulgaram, curtiram a nossa página aí. Só assim a gente consegue arrumar um lar digno pra todo mundo, tá bom? Então, sábado que vem vai ter muito mais, vai nos acompanhando. A partir de segunda-feira, a Juliana já vai postando todos os carinhas que estão pra doação, tá bom? Sobraram alguns carinhas, que isso é normal, mas sábado que vem eles vão estar lá. Muito obrigado, que Deus ilumine muito vocês, que muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E se preparando pra uma nova semana. Pessoal, obrigadão, tudo de bom. E ó, não esquecendo, esses carinhas todos vão estar lá, Avenida Pacaembu 1721, com muita alegria e muito beijo. Né? Cadê o beijo? Cadê o beijo dessa princesa? Mua!